No hospital de base, onde foi realizado o parto do bebê, eles alegam que a mãe chegou no local já com a criança morta dentro dela. E que a demora tenha sido culpa da maternidade municipal, onde a mãe chegou em trabalho de parto. O que a gente pode falar, que o prontuário segredo pertence ao paciente, é que o neném já estava em óbito dentro do útero da mãe. Em relação a isso aí, as causas, ou se ele não estava em óbito antes da maternidade, vão ser apuradas tanto pela comissão de ética médica do hospital de base, quanto pela sindicância, que a gente vai abrir junto à Corregedoria Geral da Administração do Estado. Já para a diretora da maternidade, por ser um parto de alto risco, a paciente foi encaminhada para o HB, sem nenhum problema, nem dela e nem do bebê. Ou seja, a criança estava viva ao sair da maternidade. O que a gente tem na maternidade é um boletim de atendimento, que não mostra, não era uma internação, e que mostra que com essa paciente estava tudo normal. Tinha pressão normal, evolução do trabalho de parto normal, os batimentos cardiofetais de 140 normais, as providências legais cabíveis vão ter que ser tomadas. Além da sindicância, existem outros procedimentos, a nível de instituto médico legal, etc, etc, para investigar se realmente a criança estava em óbito ou obtou nesse momento, nessa transferência, ou lá no hospital de base. Entre encontros e desencontros das informações, tanto do hospital de base, quanto da maternidade infantil, o Ministério Público acabou entrando no caso. Três promotores trabalham nas investigações. Eles querem saber, de fato, de quem é a culpa por mais uma morte de uma criança nos hospitais públicos de Porto Velho. Inicialmente, nós fomos até a maternidade, colhemos alguns documentos, em seguida fomos até o HB. E em relação à informação da maternidade e à informação do HB, há uma contradição que nós estamos apurando agora. Nós já colhemos alguns documentos e solicitamos, requisitamos a instauração de um inquérito policial pela Polícia Civil. Ainda de acordo com o promotor, uma exumação poderá ser feita para que possa comprovar de quem foi o erro. Parece-nos que o corpo foi levado ao IML. Essa foi a informação do pai da criança. Se isso, de fato, ocorreu, não haverá necessidade, porque haverá já um exame tratoscópico realizado pelo IML. Caso contrário, nós faremos sim uma exumação para determinar efetivamente como essa morte aconteceu. Enquanto isso, o que resta para a família é apenas o choro de saudade e, ao mesmo tempo, de revolta. E olha que eu lembro desse médico. E olha que eu lembro desse médico.